Salve, salve rapaziada, geração gamer de volta, mais um vídeo aqui do nosso modo carreira barra rumo ao estralato de goleiro com esse paredão garra Olha como ele tá ali mano, tá concentrado porque a gente começou como? Garra, muito bem no Fluminense? Fala pra galera, a gente arrebentou? Arrebentou né? E o que a galera espera de hoje? Que a gente continue arrebentando ou que a gente volte a dar uns frangos que você começou a dar umas falhas aí no final do Grêmio cara? O que tu acha? Que a galera, mano, tu tá achando que a galera tá te secando? A galera aqui nos comentários que estão te assistindo, mano rapaziada, o garra tá meio suspeito aí com vocês hein? Tem gente aí nos comentários que tá secando, torcedores do Flamengo, talvez torcedores do Vasco, do Botafogo, é isso né garra? Vamos ver mano, vamos ver Eu iria trocar de luvas e chuteiras, mas mano, a gente arregaçou aí na estreia com o Fluminense e é melhor não mexer no que tá dando certo Primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, 0x0 no Barradão Agora é no Maraca e a gente pode vencer por um gol de diferença, garantimos a vaga nas semifinais E logo na sequência, pai, estreia na Libertadores e olha só o nosso grupo Penharol é o primeiro adversário, mas tem o Ginásia La Plata e o Serro Portênio, que é lendário né? Penharol e Serro são carrascos aí de muitos anos de Libertadores Bom demais que a nossa escalação ali tem o Cano de centroavante, o homem gol do time, ele tá com a braçadeira de capitão Garra segue com 78 e 1,95m 20 anos de idade ele tá completando, provavelmente ele não vai crescer mais Independente se você é torcedor do Fluminense ou do maior rival deles Deixa aí nos comentários se vocês estão secando garra ou se você tá torcendo aí pro nosso paredão brilhar aqui no Fluminense E garantir mano, uma Libertadores, um Brasileiro, títulos né, que ele ainda não tem nenhum na carreira E de repente a gente possa ir no futuro, daqui uns 2, 3 anos, brilhar no futebol europeu Com um time também que possa buscar títulos, brigar por coisas lá em cima Vamos lá pra dentro, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram E confiram também o Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile O link tá aqui embaixo na descrição Tô no malandrão, cavou uma falta ali que eu acho que nem foi Mas o juizão deu e a gente tem a bola ali ó, nessa cobrança de falta pra quem sabe abrir o placar Carimbou o último da barreira O Vitória arranjou um escanteio, o Pedro Bicalho tá ali na bola, 33 minutos Ela viaja, ela sobra, que isso! Se atirou na bola, bateu nos nossos pés ou no peito do Garra Rapaziada, espetacular, olha só, o chute ali, bateu na barriga do Garra Quase nos países baixos E ela sobrou ali pro Guga espanar o taco pra frente E tem o toque ali, olha só o perigo, chegou, bateu, desviou no nosso zagueirão Ele salva, mano! Mas olha só no detalhe que eu tô falando desde o primeiro tempo Nosso sistema de defesa tá confuso hoje Deixaram camisa 29 sozinho, véi Aí o Pedro Bicalho vem pra cobrança, meteu ela pelo alto Cabeçada também vai por cima O Vitória tá jogando bem mais E olha que o Maraca tá lotado de torcedor tricolor Aí o Oswaldo, ó, mais Vitória Eles tão jogando pra caramba Ah, cruzamento no chão, tirou de peixinho Nossa, zagueirão camisa 4 é o melhor do time até agora, né? Tá jogando muito nessa partida E olha o Ganso entrando, hein? Já tá marcando ali a trave Vamos ver se melhora a nossa qualidade ali pra deixar alguém na cara do gol E tem a jogada aí do Fluminense Vamos lá, tricolor, bateu na rede Na trave no gol É do Fluminense Vamos, time Tem molequeada, quase 50 minutos Terminando o jogo Vamos lá pra fazer o segundo Vai, tricolor Vamos passar de fase Na rede É do Fluminense Vira o time da virada O time que combate O time que domina Domine muito no Maraca E ainda tem mais um lance Olha só o Vitória Parando no paredão Não era o último lance Jogo doído Jogo difícil demais A gente passa de fase pra encarar o time do Corinthians Na semifinal Do outro lado tem Flamengo versus Santos Caraca, em quatro gigantes aí na Copa do Brasil Agora temos a danadinha no Maraca contra o Penharol Vamos ficar esperto em não dar as bobeiras que a gente tava dando contra o Vitória Olha aí no esquema, hein, mano? Concentração pura é Libertadores A primeira partida da nossa vida Na competição mais importante do nosso continente E o Penharol, pá, aparentemente tá com o time ofensivo, ó Já tá descendo com vários ali Vamos ver o que o nosso treinador, o Diniz, vai querer fazer Aí, bola sobrando pro Penharol E espalma, garra Boa, meu paredão Vamos ficar tranquilo, focado Pra fazer um partidaço Outra jogada, hein Penharol de novo Os caras tão dominando aí no primeiro tempo Bola com o Juan Ramos Vem cruzamento Vem, perigoso Tirou, voltou Felipe Melo também afasta É o Penharol, senhoras e senhores Jogando e jogando como nunca Vem aí o time uruguaio Bola mais atrás Sebastião Não chuta Toca aí com Facundo Torres Cara, é bom de bola De olho nele É o 99 do Penharol Tem mais uma tabela Ele tá ficando livre Chute de longe Em cima da nossa zaga Já cobrava um escanteio Bola curtinha Levantamento ali na primeira trave Outra sobra, hein Penharol deve estar com uns 80% de posse de bola E olha que a torcida do Fluminense tá impulsionando Tá empurrando o time Tá tentando fazer sua parte Mas o Penharol chega de novo Cara, vamos acordar Fluminense E bola pro Sanches, hein Ex-jogador Ex-jogador do Santos É o Carlos Sanches Aquele mesmo Olha aí Olha a porretada Em cima No susto No veneno Confesso que essa eu não esperava E eu tô vendo o Fluminense Não jogar nesse jogo, mano Parece que eles cansaram muito No jogo lá Contra o Vitória, né Foi uma partida difícil E olha o Sanches De olho nessa bola aérea Tirando ali o Nino Sobra do Penharol Pra variar O Felipe Melo Chegou chegando Aí sim, hein O cachorro brabo Do tricolor Tira Vem aí O Juan Ramos Trabalha no Sanches Esse tem que marcar de perto O Ganso passou Batido Tem mais jogada Tem um tapa ali Preparou Mandou Espalma Agarra Tem mais bola, hein Segue a sequência Segue a blitz Do Penharol Estreia na Libertadores Vai sendo linda Pro nosso goleiro Mas o time não tá jogando Tem mais, hein Tem mais veneno Aí deu a mexida Colocaram o Martinelli O Diniz tá tentando Um outro esquema Aparentemente Mas falta pouco, né Eu acho que ele demorou Pra mexer O Fluminense Tá com a posse de bola O Penharol Também tá fazendo Algumas substituições Vamos ver se vai ter acréscimo De olho ali, ó É esse lance, moleque É pra caprichar Fluminense Vamos lá Vai time Vai time Vai time Não tem mais tempo De acréscimo Já estourou O time segue ali na frente Então o juiz não apita Erraram o passe Felipe Melo, cara Fim de jogo Excelente partida do Garra Pegamos até vento ali O Penharol Pressionou pra cacete E dos males o menor, né Pelo menos um pontinho E o Garra foi eleito O craque do jogo, hein Ganhamos o prêmio De melhor jogador Na Libertadores 7,5 Que estreia, véi É pra dar moral É pra dar muita moral E no nosso grupo Vamos olhar antes Os brasileiros, né Não, no nosso grupo O Ginásio La Plata Venceu o Serro Porteio Por 2x0 O Furacão ali Perdeu do Júnior de Barranquilha O Palmeiras goleou Colom 4x1 O River Ah, não O Internacional 2x0 No Emelec O River venceu, né Na estreia Universidade do Chile Corinthians também Venceu na estreia Olhando mais abaixo Cara O Fortaleza Empatou com o Boca Nula Bombonera Espetacular O resultado, hein E vamos lá, hein Na Neoquímica É o primeiro jogo Das semifinais Da Copa do Brasil É a chance É o caminho mais curto Pro primeiro título Da carreira Do Paredão Garra Ele tá próximo De revelar o nome dele Mas até agora É só enrolação, né Garra Enfiada de bola Vai pro Barleta Cristian Barleta Fez filinha Tocou pro Roger Guedes Ficou na cara Ficou na cara do Garra Né, véi Pelo amor de Deus Deixaram ele dominar E ainda mandar um biquinho Jogadaça do Barleta Olha só Que isso, mano Quase que a gente pega Aí do Roger Guedes Tava muita queima roupa Não sei se vocês estão achando, véi Mas eu tô achando O time do Fluminense Bem recuado Aí nesses dois últimos jogos Parece que o Diniz Ali mudou o esquema tático E a gente não consegue finalizar, né Só tá tomando pressão Ó, tem mais uma Ah, olha só, cara 2x0 O Corinthians vai atropelando O Cristian Barleta O cara joga, hein O cara fez uma jogadaça no primeiro E agora ele finta todo mundo Pra meter o segundo Como que para um cara desse? Parece que o Diniz deu uma mudança E o Fluminense começou a ir pro ataque, né Já tá 2x0 O Vaca tá indo pro Bré É Gilganço na trave E a bola fica rente A linha como não entrou, cara Era pra gente voltar pro jogo Terminou o primeiro tempo Olha o Garra saindo de campo Tá pensativo Tá imaginando o que o Diniz vai fazer aí no segundo tempo Vai ter que colocar o time pra frente Rapaziada, é impressionante Aí a segunda etapa tá terminando Agora é que a gente acabou uma falta Mas o Corinthians também parou de jogar Os caras não tão indo pra frente Tão agarrados nesse 2x0 Imaginando que tá praticamente decidido pro Maraca Eu se fosse eles tentava o terceiro gol, hein O Fluminense no Maraca já mostrou contra o Vitória Que é muito forte Agora eles desceram, ó Reta final aí do jogo O Fabio Santos com o Cantillo Vai encarar Devolve, cara Aí o Juan Oliveira Cruzamento perigoso O Fluminense afasta Sobra no Giovani Ainda o Corinthians tentando Agora o terceiro gol, hein É o último lance Esse gol aí não pode sair de maneira nenhuma 2x0 A gente ainda tem alguma chance Agora 3x0 Pode entregar a paçoca pra eles E já estamos aqui no Maracanã, mano Pro jogo da volta Eu sei que... De uma coisa O time tem que atacar E tem que atacar e muito, cara Aquela bola do Ganso não entrou lá na Neoquímica Era pra ser apenas um gol Mas o agregado tá ali 2x0 Aí vem o danadinho do Barleta Tentou encarar Agora o Ganso fez o desarme Não vamos deixar o camisa 77 do Corinthians jogar Porque já deu pra ver o que aconteceu na Neoquímica Tem o Fluminense chegando Jogando ali, ó Nesse esquema dá pra ver São 3 atacantes Outra bola, mano Foi assim do Ganso na trave Agora uma no travessão que corre próximo da linha Mas não entra Era testada aí do Lima Vamos lá que tem cobrança curta Essa jogada ensaiada ali no escanteio Tirou a defesa do Corinthians Olha o Ganso Tocou John Kennedy John, 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 John Kennedy E vamos, mano Só mais um golzinho Pra forçar a disputa de pênaltis Finalzinho aí do primeiro tempo John Kennedy Bota lá dentro Corinthians segurando essa posse de bola no ataque O Fluminense doidinho pra tomar Olha até o Ganso dando bote Júnior Moraes O cara, o Ganso mostrou raça Ele tava lá na frente Voltou aqui E mostrou que dá pra ajudar também Bola enfiada é tua Garra só protege Tiro de meta, véi Já estamos aí no segundo tempo Quase em 60 minutos Olha a bola recuada Que isso? Que isso? Vai me matar do coração Quase um gol contra bizarro Bola tá aqui no Garra Vamos abrir essa jogada ali Com o nosso Latera E bota o Fluminense pra frente Senhoras e senhores Olha a bola no travessão Lima Bateu Cássio pegou Segue na sequência 45 do segundo tempo John Kennedy John Kennedy O segundo dele O segundo do Fluminense O que parecia ser muito difícil A gente correu atrás O Tricolor Carioca E empato agregado aos 45 do segundo tempo E o Juizão tá dando ali 4 minutos de acréscimo Olha só que o Corinthians desce Mano, que reta final louca de jogo Vai todo mundo do Corinthians pro ataque Tem sobra Guga afasta de qualquer jeito E o Bidu bate o lateral O Corinthians vem descendo cada vez mais Porque é o último lance, né? Não vai ter bola de contra-ataque Pede essa, tranquilo Mandou Rifa, rifa Fim de papo, cara Mano do céu Aos 45 A gente foi lá e empatou O Corinthians pagou caro Porque se acovardar no Maraca, né? Eles não atacaram Não teve praticamente nenhuma bola aí pro Garra 9 chutes do Fluminense Contra 0 do Corinthians Então bora lá, né? Vamos pra prorrogação Mais 15 do primeiro 15 pro segundo Tem muito mais emoção E o Felipe Melo entrou no jogo agora Aí o Corinthians tabela Felipe Augusto Protegeu Rolou pro Juliano Cacetada Passa Tirando tinta da trave O Corinthians tinha qualidade pra atacar Não sei o que deu no treinador deles Que vieram aqui pra ficar na retranca Agora que chegaram Olha só que bola venenosa E já estourou o tempo ali Já acréscimo Toca a bola, mano Já vamos bater pra frente Bora pro segundo tempo A gente não jogou bem esse início aí da prorrogação Tem aí o Giovani dominando ela Vai encarar Meteu Fechadinha Minha vai Que é tua Garra Dá rebote não Pelo amor de Deus Já vamos sair lá na frente Boa bola, hein, cara Passe de calcanhar ali Vai dar liga Tentou fazer gracinha, né, mano? Tinha duas opções ali Bem mais fáceis Ele quis dar um passe difícil Entregou a bola pro Corinthians Calcanhar ali não, meu filho Bora, tricolor Bora De olho ali no acréscimo Opa Pegou Juiz não deu falta Segue bola pro Corinthians Aí o Felipe Augusto vem achando espaço Tem uma brecha pro Mosquito Vai bater Ele não bate Chegaram três do Fluminense E o contra-ataque pode ser nosso Olha a enfiada de bola Cortaram no carrinho Tem mais, hein, cara Vai sendo drama Vai sendo disputa de pênaltis A primeira no futebol brasileiro do Garra Vai lá Mas tem Corinthians Tem bola enfiada Corta o Nino Manda pra frente Fim de papo Que isso, véi Vamos pra disputa de pênaltis É hora do Garra Mostrar o talento dele E olha o Felipe Melo Tirando onda Com sua barbicha de bode Lembrando que no rumo ao estrelato A gente só controla o Garra Não controlamos quem vai bater A não ser que ele seja um cobrador E olha só, véi A gente ali é o último A cobrar Mas é muita sacanagem Porque a gente é melhor que o Nino É melhor que o quinto colocado Felipe Melo Mas aí tem um certo preconceito Aqui no Fluminense Com os goleiros E vamos lá então Expectativa drama Tricolor o Maraca Em silêncio Nesse momento Fluminense Quem começa? Tá aí o goleiro do Corinthians Achei que seria o Cássio Mas não é ele Nessa parada Vamos na batida Vamos no capricho É canhoto Canhotinho é bom de bola Ela não pode perder Pelo amor de Deus Vai que é tua Marrone Preparou Olhou no Gabriel Pereira Gabriel Que isso? Como o cara pegou? Como o cara pegou uma bola dessa? Uma cacetada do Marrone Bem rente a trave Ele conseguiu pegar Agora é a gente contra o Giovani Bora que é tua garra Vai que é tua garra 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 Defende Pegamos hein Tá tudo igual Aí o Michel Araújo Ele e o Gabriel Pereira Vai Michel O Gabriel é danado Cara Ele vai em todas Mas a bola tá lá dentro Vamos pegar do Mosquito Gustavo Mosquito Olhou no canto esquerdo Olhou no meio Olhou no meio Bateu no meio No travessão O bola explode no travessão Dois pênaltis perdidos do Corinthians A gente tá indo pra nossa primeira final da carreira Se o tricolor passar John Kennedy O herói no tempo normal O herói também aí converte nos pênaltis É contigo o garra Felipe Augusto Olhou canto direito Caraca Ele bateu no direito Eu imaginei que ele ia mandar no esquerdo do garra Caramba hein Dois a um Primeiro do Corinthians Aí o ganso O capitão E craque do time Não Não Cara O Corinthians pode empatar agora com o Giuliano Aí a experiência do capitão corintiano Pegou 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 Na gaveta O garra é de outro planeta E olha o Felipe Melo Ele tem um certo Uma certa passagem pelo Palmeiras Se fizer vai provocar o Corinthians Felipe Melo Olhou Parou Bateu Acabou 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 O tricolor O garra Tá na sua primeira final de Copa do Brasil A primeira final da carreira dele cara 20 anos de idade Há 3 anos no futebol profissional Finalmente chegou a nossa hora de buscar um título Brigar por ele E herói demais hein Pegamos dois pênaltis O garra mitou E a final Mano A final da Copa do Brasil Nada mais é que um Fla-flu Flamengo eliminou o Santos 4x2 Caraca hein mano Vai sair faísca nessa final de Copa do Brasil Que será no próximo episódio Então já fica ligadaço Tamo juntasso E até a próxima rapaziada Dá Tchau Tchau